A Dubadoira A Dubadoira A Dubadoira é um tema tradicional da nossa região, da Serra do Caramulo, que nós interpretamos numa das criações da casa, numa das criações da Adorfeu, que é Toques do Caramulo. E é uma recriação, com um arranjo, em termos harmónicos, completamente novo, de uma cantiga que era cantada pelas velhinhas a adubar o linho. Doba, doba, Dubadoira, doba, não me erres a miada. E é este tipo de exercício que fazemos com as cantigas. Adorfeu é uma associação que faz este ano 15 anos. Este tema Dubadoira faz parte de um filme que retrata um pouco os 15 anos da associação, o filme do Tiago Pereira, do significado. E é um trabalho que fazemos em Ágada, a partir de Ágada, em termos de formação, músicas tradicionais, uma escola de música tradicional, as criações próprias, como este Toques do Caramulo e outras, e, nomeadamente, um trabalho muito grande de programação de festivais, de concertos, de músicas do mundo, de teatro, da fusão das artes, de um novo paradigma em termos de programação numa pequena cidade como é Ágada. Ágada é a capital das duas rodas, mas também é conhecida pelas cheias do rio, que quando transborda é motivo de televisões. Nós vamos fazendo um pouco a tentativa de que seja por bons motivos e por motivos culturais que a Ágada possa ir tendo algumas atenções. Música 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 Música